Manda a bala. Declaro aberto a sétima sessão, a quinta sessão ordinária da 17ª Legislatura de 2021-2024. Enconvido o vereador José para ler um texto da Bíblia Sagrada. Disse ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus. Em quem eu confio, e Ele é quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te fará um escudo de proteção. Palavra do Senhor. Peço à diretora que possa fazer a leitura da ata nº 6, 2021. Ata nº 6, 2021. Aos dois dias do mês de março de 2021, às 18h, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Baracão, Estado do Paraná, foi realizada a quarta sessão ordinária, sendo a sexta sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo. Ocorreu sobre a presidência do vereador João Carvalho de Freitas, com a presença dos demais vereadores. Iniciando os trabalhos, foi lida a ata nº 5, 2021, a qual foi aprovada de forma unânime. Do seguimento da sessão, o presidente da Casa colocou em votação, em segundo turno, a proposta da emenda à Lei Orgânica nº 1, 2021. A mesma foi aprovada de forma unânime. Em seguida, foi colocada em votação, em segundo turno, o projeto de lei nº 2.396, 2021, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos, foram lidas as seguintes indicações, nº 23 e nº 24, 2021, as quais salientou o presidente e serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e colocou os vereadores para a sessão ordinária, que será realizada em data a deferir, devido a decreto expedido pelo governo do Estado, referente à pandemia de Covid-19. Nada mais a tratar, encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata. Sala de sessões, nº 2, dia 2 de março de 2021. Em discussão, a ata. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário manifeste, por favor. Aprovada por unanimidade. Nós temos dois projetos de lei entrando em tramitação nesses dias. Projeto de lei nº 2, 397, de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação, Conselho do Fundeb. Também temos o projeto de lei nº 2, 398, de 2021. Ratifica o protocolo de intenções firmada entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia de coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Muito bem, senhores vereadores, nós temos esses dois projetos de lei entrando hoje na casa. E eu gostaria de passar os dois projetos para o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, para que ele possa fazer uso da palavra, segundo a intenção dele, e também falar a respeito dos dois projetos. Por ordem, senhor presidente. Gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica da casa, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o Lenossir, gerente-geral da prefeitura, o Odilei Vivam, coordenador da Secretaria de Educação e a imprensa escrita e falada. Senhor presidente, o projeto de lei 2397-2021, acho que nós temos com o coordenador da Secretaria, eu até gostaria, com a permissão do presidente, que ele pudesse trazer alguns esclarecimentos para conhecimento dos demais vereadores, para que depois nós possamos discutir esse projeto, senhor presidente. Sem problema nenhum, nosso coordenador pode usar a tribuna. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente. Com relação a esse projeto 2397-2021, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal, acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho e Fundeb. O que aconteceu? O Fundeb, ele tinha o prazo de vigência até o final de 2020, de dezembro de 2020, e a partir de agora passou-se a criar um novo Fundeb. O que muda com o novo Fundeb? O novo Fundeb, os recursos que antes eram destinados à educação, de 10% a 12%, passa a ser destinado a 23% até 2025. Isso é um grande avanço, um grande passo para a educação. Outro ponto positivo também é que antes a gente podia utilizar esse dinheiro, 60% para pagamento de folha de pagamento. Hoje, a gente vai poder, com essa nova lei, com esse novo Fundeb, utilizar 70%. E essa lei, ela passa a ser permanente, ela não muda mais. O que o governo hoje está exigindo dos municípios que façam essa reestruturação desse conselho, que seria esse projeto de lei? Onde vai ser criado um conselho que, no caso, vai ser responsável por acompanhar a distribuição e aplicação desses recursos dentro do município. Então, nesse conselho, se os senhores olhar ali, nós vamos ter dois professores, a gente vai ter membros da Secretaria Municipal, a gente vai ter diretores das escolas, servidores técnicos administrativos, representantes de pais, representantes de alunos, representantes do Conselho Tutelar, representantes da organização civil e também representantes, hoje, da Escola do Campo, que até então não tinha. Então, esse é o novo Fundeb, que foi aprovado no Senado, e passa agora aos municípios ter que reestruturar os seus conselhos para que continuem vindo esses valores, essas arrecadações que vêm para o município nesse sentido. Eu não sei se alguém tem alguma... Algum dos senhores vereadores tem alguma pergunta a fazer? Vereador Moacir. Gostaria de cumprimentar o presidente e os demais colegas, o Lenocir, o Odi, a imprensa, os funcionários da casa, quem nos acompanha pela imprensa. Odi, só uma pergunta, é bem básica. Você tem um prazo para formar esse Conselho? Já tem uma noção? Já está elaborado alguma coisa? Assim, a gente tem elaborado já um pré-conselho, né? De formação de algumas pessoas, né? E o prazo nosso é até dia 31 de março. A gente tem que estar encaminhando isso no sistema. Tá ok. Demais vereadores? Passo ao presidente da comissão que possa fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu acho que o projeto foi explicado pelo coordenador da secretaria, eu acho que não deixou o vereador Moacir? Só uma pergunta, o parecer jurídico teve, né? Sim, sim. Posteriormente vai ser lido os pareceres, vereador Moacir. Então eu acho que dispensa maiores comentários, senhor presidente. E posteriormente a comissão emitirá os pareceres para que seja apreciado pelos senhores vereadores. O projeto de lei 2.397-2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios com a finalidade de adquirir vacina, senhor presidente, eu fui... 2.398. Isso, 2.398, 2020. Eu fui dar uma pesquisada e conversei um pouco com o prefeito municipal até para que a gente pudesse saber do que se tratava e poder trazer algumas informações, porque aparentemente, e nós temos que tomar cuidado, senhor presidente, quando divulgarmos esse projeto, para que a população não entenda ou não compreenda de que vai ser comprado essas vacinas ou de que essas vacinas estão à disposição para que o município consiga comprar. Nós temos recursos financeiros, se houver a possibilidade da compra dessas vacinas, mas nós temos que esclarecer para a população que isso é apenas uma intenção de compra, senhor presidente. E aí nós fomos, eu hoje até como presidente da comissão, e para poder esclarecer aos senhores vereadores e sanar alguma dúvida, eu fui me informar então o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele deferiu uma medida cautelar, senhor presidente, e diante dessa medida, algum dos itens que cita na medida cautelar do ministro, ele diz que os municípios, o Distrito Federal e os estados, eles poderão comprar vacinas caso, caso, está aqui na decisão do ministro, caso, no caso do descumprimento do plano nacional de operacionalização da vacinação contra o Covid-19. Então, o ministro deu uma medida cautelar dizendo que os municípios, os estados e o Distrito Federal podem adquirir vacina caso o governo federal não cumpra com o plano nacional de vacinação. O Conazen, senhor presidente, que é o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde do Brasil, ele emitiu uma nota de esclarecimento para os secretários, isso ainda no dia 4 desse mês, e entre alguns itens, o Conazen ressalta aqui que, de acordo com a legislação atual, a responsabilidade de coordenar e conduzir o processo de compra e distribuição das vacinas é do governo federal por meio do Programa Nacional de Imunização. Então, e no final dessa nota de esclarecimento, o Conazen ressalta aqui. Reiterados, portanto, nosso posicionamento de que a aquisição de vacinas seja feita de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Essa é uma orientação do Conazen, que é o Conselho Nacional dos Municípios. Esse consórcio que o município de Barracão, ele encaminha uma intenção para estar fazendo parte, é um consórcio criado pela Federação Nacional dos Municípios. E aí, senhor presidente, nós temos aqui, eu imprimi, inclusive, se depois alguns vereadores quiserem uma cópia, enfim, para que possamos estar esclarecendo bem para a população do que se trata. Aqui, entre todos os itens, tem um, que eu achei de suma importância e quero trazer ao conhecimento, que diz que as condições de mercado para compra. Então, segundo essa nota do consórcio, ele diz, é sabido que os países tidos como grandes potências mundiais já contrataram praticamente todas as doses fabricadas a serem distribuídas a curto e médio prazo. Em breve pesquisa nas mídias eletrônicas, constata-se que os Estados Unidos já contrataram, até o final de 2021, 1,3 bilhões de doses. O Canadá, o Reino Unido, contrataram doses para vacinar 300% de sua população. A União Europeia já fechou acordo com mais seis fabricantes. E aqui ele cita os fabricantes. Então, o consórcio, inclusive aqui, eu não vou ler tudo, porque são dez páginas, mas ele ressalta a dificuldade que o próprio consórcio vai enfrentar na compra dessas vacinas. E aí é que ele cita a questão de armazenamento, a questão de transporte, de logística e de tudo isso. E aí, na conclusão, no item 8 aqui da conclusão, ressalta que, posto isso, salvo o melhor juízo, existe a possibilidade de aquisição de vacinas pelo consórcio, desde que o governo federal não cumpra o estabelecido no plano nacional de imunização. Observada os condicionamentos acima exposto. Além dos condicionamentos acima exposto, ressalta, existirá a necessidade da aprovação perante o conselho deliberativo deste consórcio. Atendidas as questões referentes à autorização orçamentária, estabelecerá o convênio e repasse financeiro, considerando que as empresas existentem no percentual do pagamento antecipado, considerando que as empresas exigem um percentual de pagamento antecipado, ou que mesmo o pagamento integral. No entanto, imprescindível destacar que a tentativa e alocação de recursos junto a este consórcio não é a garantia de sucesso da aquisição devido à grande demanda global e à baixa disponibilidade do mercado, do produto no mercado mundial. Então, aqui assina o presidente do consórcio. Então, só para nós esclarecermos para a população antes de nós votar, isso é uma intenção de compra. O município de Barracão, ele não está, diante de todas as dificuldades que nós vimos, ele não está comprando, nesse momento, a vacina. Então, nós vamos ter que analisar o consórcio, não nós, porque é o consórcio que vai fazer a aquisição, ele vai ter que analisar a compra. Ressaltando ainda, que nesse documento aqui do consórcio, ele ressalta que o Brasil só poderá comprar vacina que já são autorizadas pela Anvisa, que são quatro. Não me lembro aqui, recordo agora quais são os laboratórios que estão fabricando, mas são quatro laboratórios que já são autorizados no Brasil pela Anvisa para aquisição dessas vacinas. Mas, diante de tudo isso, senhores, eu não posso, senhor presidente, deixar aqui de fazer o meu comentário e dizer que eu acho que é de suma importância que o município participe desse consórcio. O projeto de lei já está pronto e vai ser apreciado e eu acredito que será aprovado pelos senhores vereadores. Mas eu tenho, como vereador desse município e como cidadão, senhores, de fazer um breve comentário e dizer que tudo isso, que tudo isso aqui, que toda essa discussão, que toda essa dificuldade que o Brasil tem enfrentado na compra e na aquisição de vacinas, é pela pouca importância que o presidente da República deu nesse caso, que deu e é ressaltado, e nós sabemos disso a nível nacional. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma declaração do presidente da República onde ele diz, ele orienta o ministro da Saúde, o general Pazuello, que não admite que o consórcio de prefeitos e aliança de governadores substituam o governo federal na negociação com os fabricantes de vacina. Até porque fariam gentileza, segundo palavras do presidente, fariam gentilezas com chapéu alheio. Bolsonaro diz que eles compram, mas quem paga sou eu, acrescentando como se o Tesouro Nacional, senhor presidente, fosse dele. Bolsonaro, senhor presidente, ele enxerga a motivação política na corrida da compra das vacinas, irritou-se com a carta de divulgação dos governadores e dos prefeitos, criticando-os. Foi motivo por esse aborrecimento e reagiu como um insulto à cobrança para que o governo comprasse vacinas. Disse o presidente da República. Só se for na casa da tua mãe, não tem para vender no mundo. Mas nós vimos que no início, e eu li aqui para os senhores, até o consórcio, o próprio consórcio, ressaltou os contratos que os presidentes das grandes nações do mundo fizeram já lá no ano passado e que, infelizmente, o nosso presidente não deu muita importância. E hoje nós estamos aqui. Ressalto ainda, senhor presidente e senhores vereadores, que é notório que nós ainda corremos um risco, e isso tem que ficar esclarecido para a população, de que os municípios e os estados podem fazer a aquisição da vacina, se for possível, diante dessa negociação do consórcio. Mas o presidente da República, e ele, por lei, pode fazer isso, ele já ameaçou de requisitar, para que o Exército requisitasse essas doses de vacina e que fosse redistribuída no Plano Nacional de Vacinação. Então, eu hoje conversava com o prefeito, conversava com o secretário de Saúde, e nós ainda temos esse temor, mas, ressalto aqui, para esclarecer para a população de Barracão, nós só estamos fazendo, nós estamos entrando num consórcio que está buscando a possibilidade da aquisição de vacina. Nós não estamos comprando vacina para que a população não entenda que o município está negociando, enfim. O consórcio, a Federação Nacional dos Prefeitos, ela vai tentar negociar, e aí já ressaltamos aqui a dificuldade que se encontra a nível mundial, porque todos esses laboratórios que já estão com a vacina autorizada, eles já fecharam o contrato e já têm obrigação de fornecimento desses contratos. Obrigado ao esclarecimento do vereador presidente da comissão. E eu encerro esse momento, até que as comissões possam dar os pareceres, e tão breve nós retornamos, então, com os pareceres. Senhor presidente, só uma questão de ordem regimental. Senhor presidente, com a ausência do relator da comissão de legislação, redação e justiça, eu gostaria que o senhor nomeasse um relator substituto? Gostaria de nomear o vereador Jussi, para que possa assinar como relator da comissão de legislação, redação e justiça. Obrigado. senhor presidente. Se inscreva no canal. No canal. E aí? Opa. Certo. É beleza. Opa. É. 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 Obrigado. 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 Retornando aos trabalhos, né? Sr. Presidente, a comissão de legislação, redação e justiça é favorável aos dois projetos? Sim, favorável, Sr. Presidente. Peço a Dra. Fábio que possa também relatar o... Meus cumprimentos, Sr. Presidente, demais vereadores, colegas de trabalho, funcionários executivos, imprensa, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Então, a questão legal dos dois projetos, o primeiro que trata sobre a reestruturação do conselho, do Fundeb, é de competência do executivo, a primeira coisa a gente sempre analisa nos projetos, então está legal. A questão do cumprimento dos requisitos, da mesma forma também, preencheu todos os requisitos, pode passar pelo trâmite legislativo. E nessa questão a gente analisa também que todos os conselhos, é competência do prefeito municipal fazer essa reestruturação seguindo sempre a legislação federal. Então, nesse quesito também atendeu, motivo pelo qual o parecer foi favorável. Quanto ao projeto que trata sobre o consórcio, também, da mesma forma, é legal e é possível tramitar nessa casa, uma vez que já passou por aqui também outros diversos consórcios, teve um relacionado à saúde, inclusive, não me lembro o tema específico, e o próprio CIF, né? Então, esse, como bem colocado pelo vereador Leandro, é um protocolo de intenções, que a gente chama, que está sendo hoje analisado pelos senhores, que é a intenção do município a fazer parte deste consórcio para aquisição, então, das vacinas. Feito esse procedimento inicial, posteriormente vai vir aí a documentação de todo o consórcio, então, o município de Barracão, integrando o consórcio para os senhores poderem fazer a segunda análise. Então, assim, esse é o primeiro passo, né, que, desde já, não posso, eu sempre me atenho à questão formalidade e legalidade, mas não posso dizer que isso é um acalento para todos nós, né, aqui de Barracão, porque vários municípios, né, integrando, por mais que esbarrem toda essa dificuldade, essa burocracia, que sabemos que não vai ser fácil a aquisição, mas dá um acalento e uma segurança, com certeza, né, uma esperança a todos nós. Então, é isso. Obrigado, doutora. Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar, de vossa excelência, esse caso desse projeto dos consórcios, senhor presidente, o município, ele tem prazo até dia 19, para encaminhar esse projeto de lei aprovado pela Câmara. Nós estamos aí vivendo um momento difícil da pandemia, e sabemos que daqui a pouco podemos, daqui a pouco o governo do Estado, ou o próprio município, possa estar emitindo um novo decreto, aí nós daqui a pouco não podemos estar apreciando em segunda votação na próxima sessão. Então, eu gostaria, se houvesse a concordância dos senhores vereadores, que os dois projetos de lei fossem aprovados em primeiro e segundo turno nessa sessão já. Senhor presidente, pra nós não correr o risco de daqui a pouco não podermos aprovar esse projeto, em tempo do prefeito municipal encaminhar para a Confederação Nacional dos Prefeitos, que o prazo é até o dia 19, para que seja feito isso. Antes de consultar os senhores vereadores, só gostaria de justificar a ausência da vereadora Luciane, aí por motivo de perda de um membro da família dela, e o vereador Cafungio também está afastado por um período de dez dias, então, quem sabe na próxima sessão ele deve estar com nós aí, só gostaria de justificar. E consulta os senhores vereadores, se for do entendimento, vereador Marcos. Senhor presidente, se me permite, cumprimentar o senhor, nossos colegas vereadores da imprensa, dar os pêsames aí à avó da colega Luciane, que faleceu aí, desejar que o nosso colega Cafungio consiga passar por essa fase na qual nós passamos, eu já passei, a vereadora Luciane passou, e o vereador Cafungio também está agora nesse problema, e essa questão da saúde pública, eu acho que é nosso entendimento aqui, juntamente com o prefeito municipal, é válido, nossa tentativa de buscar alguma coisa é válida, esse prazo já havia vencido, conversamos com o prefeito, já havia vencido, venceu o dia 5, mas o prefeito se demonstrou favorável a nós, de uma forma ou outra, entrarmos nesse consórcio, vamos tentar, vamos mostrar aí para a população de Barracão, que nós pelo menos estamos tentando, então agradeço aos senhores, agradeço ao senhor Jorge Santinho, prefeito municipal, que nos deu esse aval e mandou esse projeto para cá, se já venceu o prazo dia 5, não importa, o importante é que nós vamos tentar encaixar o município de alguma forma, obrigado, senhor presidente, sou favorável. Vereador Jussier, sou favorável também, senhor presidente. Vereador Macir, sou favorável, né, presidente, nós tínhamos conversado com o vereador Belan e a vereadora Luciane, onde foi o nosso entendimento de buscar essa questão de poder entrar nesse consórcio, que eu acho que é de suma importância para a saúde, claro que tem, como o vereador Leandro citou, a gente já acompanha na mídia também, há uma burocracia, há tudo um trâmite, mas sempre é bom a gente estar com mais alguma coisa disponível para a população, se for possível, vamos fazer sim, sou favorável. Vereador José Borsato. Vereador Márcio. Favorável. Então, já com o pedido do vereador presidente, e com o entendimento dos demais colegas vereadores, eu coloco o projeto de lei número 2397 de 2021, o projeto e os pareceres em primeiro turno, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco também o projeto de lei em primeiro turno, 2398 de 2021, o projeto e os pareceres jurídicos e das comissões em primeiro turno, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em segundo turno o projeto de lei número 2397 de 2021, o projeto e os pareceres das comissões e também o parecer jurídico, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Coloco em segundo turno o projeto de lei número 2398 de 2021, o projeto e os pareceres jurídicos e o parecer das comissões de legislação, redação e justiça em segundo turno. Quem for ao contrário permaneça como está, quem for ao contrário manifesta-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Peço a nossa diretora que possa fazer a leitura da moção número 3 de 2021, ou a nossa assessora, melhor falando. Moção 3 de 2021. Os vereadores abaixo subscritos, nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa, requerem a aprovação da seguinte proposição, e após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Camargo, pelo passamento do senhor Eci José Vargas de Camargo e da senhora Ana Cláudia de Camargo, ocorrida em 4 de março do corrente ano. Justificativa em plenário. Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Leandro Rã, José Borsato, Jossier Alves da Silva, Márcio D'Ambroschi, vereadores. Com a palavra, os autores. Senhor presidente, nós, não só nós, mas eu acredito que toda a sociedade barraconense, toda a trifronteira se entristeceu com o passamento do senhor Eci Camargo e da sua filha, Ana Cláudia, num acidente automobilístico aí, que ceifou essas vidas. e nós sabemos, senhor presidente, e conhecemos, todos conhecem a família Camargo, que reside, a maioria dos membros dessa família, na comunidade de São Roque, é uma família tradicional aqui do nosso município, é uma família pioneira aqui do nosso município, há muitos anos, trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso município e nós achamos justo, nesse momento de profunda dor e tristeza da família, a Câmara de Vereadores prestar essa homenagem e ser solidária com a família que teve essas duas percas irreparáveis, senhor presidente. Demais vereadores, peço também que possa fazer a leitura da moção número 4 de 2021. Moção 4, 2021. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição, e após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Brandão Brizola pelo passamento da senhora Noeli Brandão Brizola e do senhor João Clair Brandão Brizola. Justificativa em plenário. Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Leandro Rã, José Borsato, Jociel Alves da Silva, Márcio Dombrowski, vereadores. Com a palavra, os autores. Senhor presidente, da mesma forma, a família Brandão e a família Brizola são famílias tradicionais, pioneiras, uma família muito grande, vários membros dessa família, os pioneiros, como nós costumamos ver os troncos velhos, já se foram, já partiram, senhor presidente, e agora nós tivemos aí, nesta semana passada, a perca da dona Noeli, que nós acostumávamos chamar de FIA, e do Clair. O Clair residia na linha São Bento, no município de Flor da Serra do Sul, foi agente de segurança naquele município por muito tempo, senhor presidente, mas oriundo de uma família pioneira e tradicional do nosso município, e infelizmente foram dois irmãos que tiveram a vida ceifada por esse vírus no mesmo dia. Então, nós achamos por bem também ser solidário com a família Brandão Brizola, emitindo essa moção de condolências para a família, senhor presidente. Demais vereadores, autores, peço também que possa fazer a leitura da moção número 5 de 2021. Moção 5, 2021. Os vereadores abaixo subscritos, nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa, requerem a aprovação da seguinte proposição, e após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Bertuzzi Celso, pelo passamento da senhora Gema Bertuzzi Celso, ocorrido em 3 de março do corrente ano. Justificativa. Trata-se de uma pioneira de nosso município, residiu na linha São Pedro do Pinhalito e no distrito de Siqueira Belo, tendo sido catequista e professora por longo período de tempo. Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Leandro Rã, José Borsato, Josie Alves da Silva, Márcio Dombrowski, vereadores. Com a palavra aos autores. Sr. Presidente, eu por momentos até me emociono, Sr. Presidente, porque quando falo da Dona Gema Bertuzzi Celso, eu estou falando da minha madrinha de batismo. Eu nasci no ano de 78 e fui batizado na igreja São Pedro, na linha São Pedro Pinhalito. E a Dona Gema Celso, o seu navílio, que também já é falecido, foram meus padrinhos de batismo. E a família Bertuzzi, tanto a família Bertuzzi como a família Celso, foram pioneiras no nosso município, na linha sertaneja, quando o Bom Jesus do Sul ainda pertencia ao município de Barracão. Então, posteriormente, se mudaram para São Pedro Pinhalito e depois para o distrito Esquerabela, onde reside até hoje, contribuíram, como foi lido aqui, Sr. Presidente. A Dona Gema, ela foi professora no nosso município, ela foi catequista, ela foi uma pessoa que sempre esteve envolvida no meio da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento e para o progresso do nosso município. Ela era mais velha, de 11 filhos, e ajudou a criar os filhos, depois, os irmãos, desculpa, depois ajudou, criou os filhos e ajudou a criar os netos e, por vontade de Deus, no dia, no último dia 3, ela acabou falecendo em decorrência de uma doença que já vinha acometida há muito tempo. Então, nós achamos importante, Sr. Presidente, reconhecer esse trabalho dos pioneiros do nosso município. Demais vereadores, autores? Também peço que possa fazer a leitura da moção nº 6, de 2021. Moção 6, 2021. Os vereadores abaixo subscritos, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerem a aprovação da seguinte proposição, e, após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Pinto, pelo passamento do Sr. Sebastião Pinto, ocorrido em 1º de março de 2021. Justificativa em plenário, Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Leandro Rã, José Borsato, José Alves da Silva e Márcio Dombrowski, vereadores. Com a palavra, os autores. Sr. Presidente, essa moção que será expedida para a família Pinto, pelo passamento do Sr. Sebastião Pinto, ela era uma moção de iniciativa do vereador Cafuncho, que não se encontra nessa sessão, porque o presidente já justificou, está doente. Então, eu até entrei em contato com ele e perguntei se ele gostaria que nós deixássemos para ser apreciado na próxima sessão, e ele disse que não, que poderia ser apreciado nessa sessão, e aí, então, ele não assina porque não está presente, mas é uma moção de iniciativa do vereador Cafuncho, que será expedida a família Pinto, que também todos conhecem, o Pinto tem a alta elétrica ali, que é filho do Sr. Sebastião, e também é uma família pioneira aí do nosso município, Sr. Presidente. Demais vereadores autores? Peço que possam fazer a leitura da moção número 7 de 2021. Moção 7 de 2021. Os vereadores abaixo subscritos, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e regimento interno desta Casa Legislativa, requerem a aprovação da seguinte proposição, e após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção à família Dias Lopes, pelo passamento da Sra. Dora Silva de Almeida Dias Lopes. Justificativa. Trata-se de pioneira do município, que com sua força de trabalho, tanto auxiliou no progresso e desenvolvimento de nosso município. Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Leandro Rã, José Borsato, José Elvis da Silva, Márcio Dombrowski, vereadores. Com a palavra os autores. Sr. Presidente, a dona Dora Silva Lopes Dias, ela faleceu no último domingo, aos 95 anos de idade. Uma pessoa, para que nós possamos falar, Sr. Presidente, ela é mãe de seis filhos, e a dona Dora Silva ficou viúva quando a sua filha mais velha tinha 12 anos de idade. E aí ela trabalhou e sustentou e criou e educou os filhos sozinha, trabalhando, como relatava o genro dela, trabalhando de empreitada, arroçando, carpindo, para poder sustentar a família e ajudar e contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Então, foi uma pessoa que viveu, foi, chegou, tomara que alguém de nós possamos chegar com saúde e com vitalidade, porque a dona Dora Silva, ela estava bem, ela estava forte, ela estava falando, e teve um mau súbito e acabou falecendo aos 95 anos de idade. Então, nós achamos importante, Sr. Presidente, esse reconhecimento que nós façamos para... É uma forma, e eu acredito, e digo isso aos senhores vereadores e àqueles que nos escutam, é uma forma que nós achamos de tentar amenizar um pouco o sofrimento e estar presente nesses momentos de dificuldade que as famílias barraconenses têm enfrentado. Muito obrigado, Sr. Presidente. As moções vão ficar na Secretaria da Casa, à disposição dos senhores vereadores, mas, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores. Se os senhores mesmos queriam fazer a entrega dessas moções, cada um tem pedido para poder fazer essas moções, ou, de repente, esperar passar essa pandemia ou coisa semelhante a isso, aí que nós possamos, de repente, chamar um por vez, ou cada sessão, ou dois por cada sessão, e se continuar, esperamos que não continue essa pandemia, aí para que eles possam vir até essa casa e receber essas moções das mãos dos senhores vereadores. Então, faço uma consulta aos senhores, o que achar melhor, na verdade, eu sou companheiro para poder fazer aquilo que é melhor. Sr. Presidente, só para contribuir, eu acho que, para que nós não acumulamos muitas moções na Secretaria da Casa, e se não houver mais novos decretos de fechamento, que nós fomos, que a Câmara seja obrigada a fechar também e parar os trabalhos, nós, pelo menos por sugestão, que nós pudéssemos chamar para não dar aglomeração um ou dois, por vez, e a Câmara já fazia a entrega dessas moções para as famílias, até para não acumular, e, como eu coloquei, é uma forma de nós demonstrar para essas famílias que a Câmara de Vereadores está solidária e que sente e que sofre junto com a perca desses pioneiros do nosso município, então, que essa entrega fosse feita da minha, no meu pensamento, pelo menos o quanto antes possível, diante de todas as, tomando todas as precauções aí exigidas pela vigilância, enfim, pelos protocolos da saúde, mas que fosse entrega até para que as famílias saibam que os vereadores também são solidários e estão presentes na vida da sociedade barraconense. Certo, então, seu pedido vai ser aceito e nós vamos entrar em contato com as pessoas para receber essa moção. Gostaria de agradecer aí aos funcionários da casa, aos senhores vereadores, né, aí por ter entendido o nosso chamado no dia de ontem, pedir que o Betinho pudesse colocar um aviso no grupo, né, e assim foi bem aceito, então agradeço aos senhores vereadores, né, aí por ter nós atendido, agradecer mais uma vez os funcionários por ter se colocado à disposição e nós ajudado, a imprensa escrita e falada que aqui se encontra, né, agradecer a todos, né, e agradecer também ao nosso gerente-geral Leno Ciro, que também já faz presente há umas quantas sessões, seja bem-vindo, Leno, todas e quantas vezes quiser fazer presente com nós, é bem bom que a tua presença esteja aqui para que tu possa levar as ansiedades dos senhores vereadores para o Executivo. Gostaria de agradecer também ao nosso Ode, né, coordenador da educação que veio também nos auxiliar, né, muito obrigado, Ode, levem o nosso abraço, o nosso carinho aqui desta casa a todos os demais funcionários e dizer que nós estamos aqui à disposição para que, fazer aquilo que é melhor, né, senhores vereadores e que a nossa população possa aceitar e receber o nosso anseio e a nossa a nossa gratidão a eles. Muito obrigado a todos, né, e gostaria de convidar os senhores para a próxima sessão, né, aí no dia 16, terça-feira, às 18 horas, em ser a sessão. Obrigado a todos. e aí e aí e aí